Na parada do Luiz Hamilton, a equipe Aline acabou arremessando o carro da bala sete bela de Estevão Ocão pra cima do piloto inglês. O francês até foi punido em 5 segundos, mas a maior punição viria pro Hamilton. Por ele ter perdido tempo nessa parte, ele acabou voltando na corrida atrás do Pierre Gaslindo, recebendo assim a maior punição de todas. Tentar escalar o Monte Gaslindo. Basicamente, da volta 20 até o final da corrida, essa era a visão do Luiz Hamilton na corrida. E ele tentou, e tentou, e tentou, e tentou mais um pouco. Mas o Monte Gaslindo é o mais difícil de escalar, não tem jeito.